Bom dia pessoal, meu nome é Rodrigo Bezerra, sou diretor da Escola Fazendária e é com imenso prazer que a gente recebe vocês aqui para debater um pouco sobre o controle na administração pública paulista. Isso é um ciclo que está sendo organizado pela Escola de Governo e Administração Pública da Secretaria de Planejamento e Gestão, nós aqui da Secretaria da Fazenda, a Escola Fazendária participa dessa discussão juntamente com o Departamento de Controle e Avaliação, além disso tem o pessoal da Escola de Contas Públicas lá do TCE e mais o pessoal da Corregedoria Geral da Administração. Então é uma união entre os diversos órgãos daqui do Estado tentando promover essa discussão que a gente precisa aprimorar sobre o controle na administração pública. E hoje o evento vai tratar sobre a participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas do Estado. Então queria muito que vocês usufruíssem aí do evento e só dando as boas-vindas e agora eu vou passar a palavra de cara para a Laura que vai ser a mediadora e ficamos à disposição aí para o que vocês precisarem. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Eu sei que você tem outros compromissos aí com a FASESP. Obrigada por estar aqui conosco na abertura dos nossos trabalhos hoje. Bom dia a todos e a todas. É um prazer que vocês estejam aqui conosco hoje. Como o Rodrigo disse, isso é uma sequência de um ciclo. Esse é o terceiro debate desse ciclo sobre controle na administração pública paulista. Os temas escolhidos para esse debate são sempre... Essa escolha é feita sempre a partir de situações reais que os órgãos de controle percebem e identificam como problemas recorrentes na relação com o cotidiano da administração pública. Então, a gente procura construir tanto a escolha dos temas como a apresentação desses temas com base em casos práticos, de modo a que esse debate, essas apresentações e o diálogo que a gente tem aqui com vocês permitam o aperfeiçoamento das práticas administrativas e o melhor desempenho da administração estadual. O nosso pressuposto é que, dessa comunicação e interlocução entre os responsáveis pela gestão na administração pública e as entidades responsáveis pelo controle, a gente pode esclarecer dúvidas, problemas e minimizar os custos do próprio processo de controle. O tema de hoje eu acho que é extremamente importante, não só pela atividade de meia da administração pública, mas porque é algo que tem a ver com o próprio exercício do Estado como agente econômico, na medida em que a gente vai estar discutindo as micro e pequenas empresas e quando a gente sabe que o Estado tem um poder, o poder de compra que o Estado tem, dependendo de como ele se organiza, ele tem efeitos econômicos importantes para o desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento econômico e das regiões em que cada órgão atua. Então, daí a gente tem toda uma preocupação na política pública, há algum tempo, com a questão da participação das micro e pequenas empresas nas contratações públicas, agora isso também coloca desafios específicos para o processo de controle. A gente tem três convidados aqui hoje, como o Rodrigo disse, esse ciclo é organizado com a colaboração, ele foi proposto pela Escola de Governo e Administração Pública da Secretaria de Planejamento do Estado, e junto conosco organizou esse ciclo a Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado, a Secretaria da Fazenda e a Controladoria Geral do Estado. Hoje, nós temos aqui, então, dois representantes do Tribunal de Contas do Estado, que são o Marcos Cerávolo, que é assessor técnico da presidência do Tribunal e pregoeiro, e o Rodrigo da Costa Oliveira, que é chefe técnico da fiscalização e registro do Tribunal de Contas. E, para esse tema, eles propuseram, o Marcos, que foi o organizador-geral do tema, propôs que a gente convidasse também a Alessandra, que é assessora de gabinete do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, muito obrigada, Alessandra, por estar aqui colaborando conosco. Eu vou passar a palavra ao Marcos, e só para quem ainda não conhece a nossa dinâmica, nós temos os três expositores fazendo uma apresentação que vai aproximadamente até às 11 horas. Na sequência, a gente tem um intervalo breve para um café, e, depois do café, a gente abre para o debate com vocês. Bom dia a todos. Bem-vindos. Para a gente é um prazer aqui. Obrigado, Laura, pela apresentação. Rodrigo, o pessoal da Fazenda, pelo suporte aí. Rodrigo e Alessandra. Para a gente é um prazer estar aqui. A gente, todos aqui somos órgãos de controle, e a gente achou interessante esse tema, justamente por conta do crescimento da participação das MEs. Aqui, Laura, devolgar aqui os e-mails para quem está à distância, depois para as perguntas, que serão depois do Coffee Break, está aqui, tá, pessoal? Mas está na tela inicial também, está aqui, né? Bom, vamos lá. Então, rapidamente aqui, para a gente dar uma geral sobre a importância das MEs, e de onde vem esse benefício que é concedido pela Lei Complementar 123. Isso aqui decorre do quê? De uma previsão legal, mais que legal, constitucional. A Constituição prevê o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas. Então, isso aqui vem de lá, e aí demorou muito tempo, desde 88 a Constituição, só com a Lei Complementar 123, é que realmente a coisa foi começando a disciplinar aspectos não apenas tributários, que a maior parte é tributário, mas também de acesso às compras públicas. E por que tem esse acesso às compras públicas? Por que isso é importante? Porque pelo poder do Estado, o volume de compras que o Estado faz, o Estado entendido como todo o território nacional. A gente vai já já falar aqui de como é que as microempresas são representadas aqui no nosso país. Mas o que é que é importante saber de cara? E aqui a gente já está abordando com as alterações da Lei Complementar 147, que é a que mais dificuldades traz na aplicação, que nós vamos abordar aqui. E da 155, recentemente, que fez algumas pequenas alterações também. Então, a primeira coisa para a gente ter em mente, esses benefícios que a gente vai tratar aqui, esse tratamento favorecido, as MEs, se aplica a quem? A ME, que é a renda anual bruta até 360 mil ao ano. Esse é o valor que hoje para se enquadrar como ME. Se ela faturar a renda bruta anual acima disso aqui, ela já vai ser enquadrada como EPP. Cabe à própria empresa, isso é importante, ela tem que ir atrás para se reenquadrar ou, eventualmente, até se desenquadrar disso aqui. Se ela não fizer, ela responde sobre as penas da lei. E a gente vai, a gente nas licitações, como eu sou pregoeiro também, e a Alessandra também pregoeira, aliás, professora, inclusive, de curso de pregão, que o curso, eu recomendo o curso excelente dela, não é fazer, mas é verdade. Então, o que acontece? Se ele não se desenquadrar e vier para uma licitação, certamente os demais concorrentes saberão. E a gente acaba sabendo isso por realmente alguém que, olha, esse aqui não está mais enquadrado. Mas a EPP, hoje, nós estamos aqui em maio de 2017, o valor dela é daqui, de 360 mil ao ano, a 3 milhões e 600 mil ao ano. A partir de janeiro do ano que vem, com essa lei complementar 155, esse valor vai subir, só para a EPP. Aqui vai ser 4 milhões e 800 mil. Tudo bem? Mas hoje, se a gente for fazer a licitação hoje, a gente tem que saber que é esse valor aqui. As MEIs são o quê? Microempreendedor individual. O cara pode ter um funcionário. Isso é um microempreendedor individual, que está crescendo muito também. E no começo da lei 123, a gente ficava em dúvida, aplica esses benefícios para o MEI também? Porque não era falado. Não estava claro. E com a lei 147 ficou muito claro. Aplica-se sim ao MEI, os mesmos benefícios. É óbvio que ele não vai participar de grandes licitações, até pela questão de ele não ter capacidade financeira e de logística de atender uma grande demanda. Mas, em demandas menores, ele pode sim participar com aqueles benefícios que nós vamos escorrer aqui. Então, no caso dele, é 60 mil a ano. E lá, o valor menor, aqui seria o produtor rural, mas é pessoa física e agricultura familiar. Isso tem muito em compra de alimentos. Tem muito no interior. Você vai para comprar hortifruti e grangeiros, você compra direto, você está fomentando justamente aquele agricultor familiar. Esses novos valores que a gente já falei, na verdade, vai ser mais aqui para IPP. E a questão do desenquadramento. O desenquadramento que a gente estava até ouvindo ontem à noite, não é, Rodrigo? Dando uma rememorada. Porque a lei trouxe uma novidade, a lei 147, que é o desenquadramento durante o exercício. Porque o que acontece? Se o sujeito oferece mais de 3 milhões e 600, mas aqui dentro desse ano, o que acontecia até então? Alguém falava, ah, ele já não é mais enquadrado como IPP, ele não pode exercer os benefícios, mas a gente tem que esperar o balanço anual que sai o ano que vem. Então, ele continuava nesse ano com os benefícios que a gente vai tratar aqui. Ele continuava gozando desses benefícios até que ele levantasse um novo balanço e aí você, ah, pela renda bruta anual dele, já não é mais possível ele ser enquadrado como IPP. Só que a lei instituiu agora umas regras novas para esse desenquadramento durante o exercício. e aí é que está, a gente, acho que a grande dificuldade nossa de controle que a gente começou a conversar, é como a gente, enquanto pregoeiro, aliás, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, quantos pregoeiros ou membros de comissão de licitação tem aqui? Por favor, levantem a mão. Opa, que bom. Tem algum ordenador de despesa aqui? Aê, muito bom, fica mais um pouquinho. Ótimo, muito bom, pessoal. Então, assim, a gente sabe como é difícil lá na hora da sessão pública, a gente resolver determinadas questões que vão surgindo e que não estão escritas às vezes nem em lei, nem em regulamento, nem em norma nenhuma. A gente sabe, quem faz sabe como tem surpresas no meio do caminho. Então, uma delas pode ser esse desenquadramento. O que acontece? Se ele oferir nos últimos 12 meses, olha como é difícil a gente pegar isso na prática. Nós estamos em maio de 2017. Se nos últimos 12 meses, a gente conta de maio daqui, de maio para trás, até maio de 2016, ele oferiu, no caso aí, gente, o desenquadramento que nos interessa é a EPP, porque aí ele deixa de, se ele for de EME para a EPP, ele continua podendo exercer os direitos. Se ele oferir mais do que 3 milhões e 600 de receita bruta anual nesse período de 12 meses, ele já vai, ele já vai, ele já pode não ter esses benefícios, na verdade, assim, no próximo exercício, ele já não vai poder ter esses benefícios. mas se ele oferir mais que 20%, além disso aqui, que dá 4 milhões e 720, 4 milhões e 300, se ele oferir acima de 4 milhões e 320, que é o que a lei fala, ele está traduzindo nos números, em 12 meses, ele já, hoje, não poderia exercer esses direitos. Aí a gente pergunta, e como é que eu vou descobrir isso? Como controle, assim, porque o pregoeiro, a comissão de decisão, é o controle, sim, lá na licitação, não deixa de ser o controle. E até porque antes não tem como a gente saber, quando a gente faz o edital, elabora o edital, a gente não tem como saber quem que vem. Mas é importante a gente saber essas regras que elas existem e que geralmente o que acontece, o próprio licitante, às vezes, ele pode desconhecer ou pode simplesmente silenciar. A gente vai acabar descobrindo isso como? Se a gente pedir, por exemplo, o balanço dele, a gente vai pedir o balanço do último exercício exigível. Não tem como saber, tem? Alguém teria que suscitar essa questão. E esse é o tipo de dirigência que eu acho que nesse primeiro momento seria complicado em toda a licitação a gente fazer uma dirigência para ver isso. Agora, o que você tem que fazer de dirigenciar é se alguém falar, levantar a mão lá, entre aspas, seja no presencial ou seja no eletrônico, e falar, olha, mas essa IPP aqui já está desenquadrada. A receita bruta anual dele dos últimos 12 é de 10 milhões. Aí a gente vai ter que pedir o quê? Os balancetes mensais dele. Provavelmente vai ter que suspender a licitação para fazer essa dirigência e esse exame com mais cautela, porque ele pode, você pode, vai deixar de conceder direitos a ele. Então, é só para a gente ter isso em mente, que isso aqui pode acontecer, mas assim, esse tipo de coisa é aquela situação que a gente normalmente tem que ser provocado para dirigenciar, porque eu acho que não tem, a princípio, muito sentido toda essa licitação a gente ficar diligenciando para ver se ele desenquadrou, porque se ele por acaso não tiver direito, isso vai aparecer em algum momento e aí ele vai, pode sofrer as sensões legais por ter omitido uma informação dessa, exercido um direito que ele não poderia. Aqui que é importante a gente saber por que é que tem essa previsão constitucional e o que significa isso nos dias atuais. Então, qual que é a representatividade das MEs e EPPs na economia brasileira? Olha que importante. Simplesmente, 93,7%, isso aqui é 2017, tá pessoal, dados agora, desse ano, das empresas ativas no Brasil inteiro, ou são ME, ou são EPP, ou são MEI, estamos nessa categoria que nós estamos tratando. É muita coisa, vocês concordam comigo? É muita coisa. 52%, ou seja, um pouco mais da metade dos empregos formais, e olha que ainda tem muita informalização no Brasil, são decorrentes de funcionários, de pessoas que trabalham nesse setor de mercado. Ela responde por 27% do PIB do Brasil, o que também é uma representatividade considerável. Dentro das MEs e EPPs, quase 90% delas se referem a serviços em comércio. Por isso que a gente vai ver, a gente vê ainda pouco ME EPP em obras, serviços de engenharia, mas tem, mas é um volume um pouco menor. normalmente a gente vai ver realmente naquelas compras de bens e aqueles serviços mais corriqueiros, a gente vai achar bastante ME EPP. Elas respondem por 30% das compras governamentais no Brasil e em São Paulo 27,7%. Se não me falha a memória, nos Estados Unidos e na Itália, elas respondem por mais de 50%, porque eles têm uma política também de fomento a esse tipo de empresa, de produtor familiar, já há muitos anos, e eles têm as próprias regras deles, e então essa representatividade é ainda maior. Então aí é só dar um panorama geral da importância dessas empresas e por que é que tem esses benefícios. A gente vai ter que lembrar sempre, numa listação, que não necessariamente a gente vai obter o melhor preço possível no mercado ao contratar o ME EPP. A gente vai obter o melhor preço possível, mas a intenção da lei qual que é? Vocês estão conseguindo visualizar que é assim, é fomentar o quê? Principalmente a geração de emprego. Se você gera emprego formalizado, você tem mais imposto, com mais imposto, mais arrecadação, você vai girando a roda da economia. Então, é assim, é uma coisa macro. Se a gente olhar só para o nosso órgão, pô, mas eu estou contratando um pouco mais caro do que eu poderia se fosse uma grande. Nós vamos chegar nas licitações exclusivas. Talvez sim. Aliás, provavelmente sim. Porque eles têm um poder econômico diferenciado de uma ME EPP para oferecer uma proposta. A logística deles é diferente, a política de remuneração é diferente, tudo é diferente. Mas aqui tem um intuito social e econômico, que a gente nunca pode perder de vista. É que é difícil a gente chegar e falar para o ordenador de despesa que, é, realmente, eu contratei, mas assim, a gente tem que lembrar que o menor preço, que a gente fala menor, menor, principalmente pregão. Quem aqui não faz pregão eletrônico, aliás? Quem não faz? Mas fazem presencial. Ok? Ok ou não? Tem alguém que não faz pregão nenhum? Ainda tem? Pessoal, vocês são de município? Só levanta a mão se confirmando, ou não? Estado ainda? Tá. Porque o que acontece? Mas ainda assim, em todas as licitações, tirando técnica e preço, o critério de julgamento é o menor preço. Mas o menor preço a gente tem que entender como, gente? Como o melhor preço. O que é o melhor preço? É o menor preço possível com a melhor qualidade possível. porque só comprar o menor preço, quem aí já não comprou copinho de café? Que se você puser o café dentro de um copinho, você queimar o dedo. Vocês estão rindo, né? Quem aí nunca foi equipe de apoio que tem que fazer o teste de amostra de papel higiênico? Complicado, né? É, vocês estão analisados, mas é verdade. Então, assim, é só o menor preço, pessoal? É só aquela caneta, né? Aquela genérica, que escreve na primeira e na segunda vez e depois nunca mais escreve. Quanto custa isso para o Estado? Aliás, quanto custa isso no âmbito, se você olhar no país inteiro, isso é um preço, é um desperdício, assim, monumental. Por isso que a gente tem, e a grande dificuldade dos editais, né? É a gente conseguir descrever o objeto com o mínimo de qualidade sem direcionar, né? Para a gente ter um preço compatível com o produto que a gente realmente precisa. Vou passar a palavra para o Rodrigo para ele dar a sequência e depois a gente continua. Obrigado, Marco. Bom dia. É um prazer também estar aqui com vocês. Vamos tentar desmistificar esta nova norma, né? Desde 2014, causando confusões. Não é assim? Para quem trabalha com ela, sabe como é. Mas, dando continuidade um pouco ainda aqui, na importância das EMEs, CPPs, existe uma lenda oriental chamada Acaíito. Não sei se alguém já ouviu falar sobre a lenda do destino do fio vermelho. É mais conhecida, sim, por nós, né? E diz que todas as pessoas se ligam, através do invisível fio vermelho, entre todas as demais pessoas do planeta. A partir do momento que a gente nasce, esse fio vermelho é ligado entre todos nós. E aí eu costumo dizer que assim a gente se liga às EMEs e EPPs também. Porque o que acontece? Algum de vocês vai lá na porta da indústria comprar o pãozinho de manhã? Acho que não, né? Vai na padaria, vai num café, vai numa farmácia. O nosso dia a dia é lidar com a EME e EPP. Nos nossos bairros, aqui, né? Nós que moramos em São Paulo costumamos dizer que somos bairristas, não é assim? Então, você acorda de manhã e vai na padaria do teu bairro. Você pega o transporte público no teu bairro, você acorda de manhã, passa pela portaria do prédio, dá bom dia ali para o funcionário, para as câmeras de televisão, de monitoramento, e por aí vai. Então, a EME e EPP são as pessoas mais próximas da gente. E priorizar a contratação delas é gerar emprego próximo da gente. E com a geração de emprego, o que vai acontecer também? Mais emprego, mais dinheiro, menos violência, menos necessidade de investimento em segurança pública. Olha que interessante. Não é assim? Então, a gente vai se ligando com todas as EMEs e EPPs. Aqui, coincidentemente, ninguém quis se ligar em preiteira. Olha, coitado, ficou fora aqui. O frigorífico nem aí apareceu. De ontem para hoje, eu tive que tirar. Falei, não, não dá para se ligar no frigorífico. Não é assim? Mas é uma brincadeira, mas é coincidência. A gente sabe que nem todos aí se ligam às... Nem todos precisam ir pentear um cabelo. Não é, Marcos? Cortar o cabelo. Às vezes, já... Não é, Marcos? Bom, vamos lá. Tratamento diferenciado, preferencial e simplificado das EMEs e EPPs. Essa é a grande ideia. Mas não é uma ideia de privilégio, mas de transformar a igualdade em equidade. Não é assim? Não é o conceito de justiça social que a gente tanto trabalha, fundamenta tantas coisas, tais como as cotas, às vezes? Então, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais nas medidas em que eles se desigualam. Não é assim? E o suporte disso tudo vai ser o tratamento diferenciado, preferencial e simplificado para as EMEs e EPPs. Gente, isso precisa ser respeitado. Eu estou aqui argumentando com vocês a importância da gente aplicar isso. Existem alguns casos, a gente tem conhecimento, até conversávamos ontem, e a gente vai mostrar aqui, a prioridade da contratação da EME e EPP, no caso do pregão, tem que ser dada antes da negociação. O que alguns órgãos vinham fazendo? Negociavam com o menor preço, que era uma empresa não EME e EPP, para que ficasse acima dos 5% de desconto, só para você não ter que chamar a EME e EPP para cobrir a melhor oferta. Olha que absurdo. Você está tirando o emprego, a riqueza, a geração de renda, do seu habitat, da sua comunidade, às vezes. Privilegiando uma empresa que, às vezes, saiu daqui de São Paulo, do município de São Paulo, e levou a empresa para o interior, só para poder diminuir custos. Só que, ao diminuir custos, ele levou junto os empregos, ele levou junto a riqueza. Então, a gente precisa olhar para as EME e EPP como de nosso próprio interesse, e não só de uma classe de empresários. Então, dessa forma, a gente pode manter a equidade das empresas, botá-las, colocá-las no mesmo patamar, na mesma altura, dando continuidade. Em que consistiria o tratamento diferenciado dessas microempresas e empresas de pequeno porte? Olha lá. Regularização fiscal tardia. Legal, não é? A gente vem já trabalhando com isso há muito tempo, já estava previsto. O que houve foi só o aumento do prazo para cinco dias úteis, podendo ser prorrogáveis. É discricionário da administração prorrogar ou não esse prazo. Contudo, não prorrogá-lo deve ser justificado. Sob pena de você estar tentando inibir a participação da EME e EPP no seu certame. Apresentação na fase de habilitação de documentos de irregularidade fiscal, ainda que contenham restrições. Logo que saiu a norma, era uma dúvida. A EME e EPP pode vir sem a regularidade fiscal e apresentar depois? Não. Ela traz a certidão positiva de débito e depois ela regulariza. Ou ela paga, quita o tributo e traz a certidão negativa, ou ela faz um parcelamento e traz a certidão positiva com efeitos negativos. E a questão da regularidade trabalhista, que só passa a valer, a partir de 1 de 1 de 1 de 2018, a possibilidade de regularização tardia. Ou seja, se alguma EME e EPP aparecer com certidão positiva de débitos trabalhistas, é inabilitação. A partir de 1 de 1 de 1 de 2018, não. tem que conceder o prazo de 5 dias para ela. Está legal? Tem algumas pessoas já aplicando isso. Mas a vigência da norma é para 1 de janeiro de 2018. Adiante. Tratamento preferencial. Bom, a lei previu algumas situações em que daria preferência de contratação à EME e EPP. E o que vai acontecer, então? O empate ficto. Bom, trabalhamos com isso há algum tempo já. 10% para as licitações que não pregão e 5% no pregão. Direito de ser estendido sucessivamente a todas as EME e EPP que se encontrem dentro do percentual de empate. Opa, houve empate. Ontem até discutimos bastante isso. Houve empate. As EME e EPPs dentro dos 5% poderão ser chamadas desde que ocorra a desistência em sequência uma da outra. Então, vamos lá. Tem uma melhor oferta que não é de EME e EPP. Chama a EME e EPP melhor classificada. Ela desistiu, você pode chamar a segunda melhor EME e EPP classificada. Mas com a desistência da primeira, sempre. E no pregão, olha lá, o direito de preferência deve ser concedido antes da negociação. Justamente para que não ocorra aquilo que eu citei agora há pouco. As pessoas que estavam promovendo o certame negociavam com a empresa grande antes de conceder a preferência. Olha, não, não vamos negociar. Seu preço está 4,5% acima da EME e EPP. Pode dar mais um desconto? Então, dá mais um desconto, vai. Vamos arredondar aqui tantos mil reais, vai dar 5,1%. E aí você não chama EME e EPP. Não é isso, né? Então, esse direito deve ser concedido antes da negociação. Rodrigo, só complementar com uma informação aqui. Vamos para um caso concreto aqui. Pode passar. Nos pregões, que o Tribunal de Contas já praticamente não realiza mais pregão presencial. Mas na época dos presenciais, e para quem ainda faz, vocês devem presenciar as grandes empresas com calculadoras malucos com uma EME. Porque a EME é o que acontece, ela tem que se identificar. A regra do jogo é clara. Então, a grande empresa que não é EME, ela sabe que tem EME, EPP, todo mundo competindo com ela no presencial. Estão do lado dele. Então, quando vem o lance de uma EME e EPP, ele já vai na calculadora e no telefone. Quanto que dá para baixar? Para justamente fugir desse limite. Mas aí, a gente não pode interferir em nada enquanto controle. O mercado está disputando aí e a gente está aqui como comissão de licitação pregoeiro. A gente está colhendo os lances, mas no presencial acontece muito isso. É que agora, no eletrônico, a gente não vê isso acontecendo. Mas só para dar um feedback do que era. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Dando continuidade às alterações trazidas pela Lei Complementar 147. Olha lá. Extensão dos benefícios das EME e EPP a produtor rural e agricultor familiar. Olha que interessante. O que o Estado quer realmente é aplicar e ter sucesso numa política pública de favorecimento desses pequenos empresários. Estipulação de que a MEI objetiva a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária dela, um microempreendedor individual. Logo, logo, eu acredito e espero que as licitações estarão contando com os MEI na participação. Especialmente nas licitações menores, obviamente. Mas é interessante porque o Marcos falou de desenquadramento. Em tese, eles podem participar até que se atinjam os valores limites. Então, eles poderiam participar de licitações gigantescas. Claro, vai ter atestado de capacidade técnica operacional exigida em edital e tudo mais, mas preenchendo todos os requisitos, eles vão conseguir. a serção de que MEI é modalidade microempresa e que faz jus a todos os benefícios aplicáveis à microempresa. Olha só que legal. E agora que todo mundo ainda está correndo da legislação trabalhista, ser MEI está sendo até um ponto favorável. Você tem um funcionário só. Não é assim? Quem sabe, com a flexibilidade, incentive a contratarem mais e deixem de ser MEI e passem a MEI e PP. Ampliação do prazo para saneamento de restrição na comprovação da regularidade fiscal. Já falamos, de dois para cinco dias. Aplicação imediata dos benefícios constantes no artigo 48, no caso das compras públicas. Nós vamos falar bastante sobre o 48. Eu acho que é onde começam as maiores dúvidas. Um monte de cabecinha concordando. Caso contrário, justificativa no processo. Não vai aplicar o artigo 48? Justifica. Por quê? Qual é a tua intenção em não favorecer a MEI e PP? Preferência na contratação. Vamos lá, Marcos. Complementar também. Outro dado. O que acontece, pessoal? A Lei 147.14, o histórico dela. A Lei 123 de 2006. E o Rodrigo já terminou essa parte do artigo 42 a 45. A regularização fiscal tardia e o empate ficto. Que eram, como os juristas costumam dizer, auto-aplicáveis. Não precisava de nenhum regulamento local para aplicar. Esses que a gente vai falar logo em seguida, o Rodrigo vai iniciar, são benefícios que dependiam, sim, de uma regulamentação local. E o SEBRAE estava acompanhando isso ao longo dos anos e via que pouquíssimos municípios no Brasil estavam regulamentando. E, quando regulamentavam, não aplicavam. por conta disso, a gente vai ver aqui que ele já falou que tem que aplicar para as compras públicas. Então, assim, o poderá virou o deverá. Por isso, agora, a gente tem grandes preocupações para aplicar isso aí. E como é que nós vamos aplicar? Só dar um histórico. Bacana. Isso aí. Então, a preferência nos casos de dispensa de licitação em decorrência do valor. Olha lá, artigo 24.1 e 2. Preferência de contratação. Depois a gente vai passar um resumo, um comparativo entre a lei complementar, o decreto federal e o municipal e aí a gente vai trazer algumas questões mais práticas e, às vezes, diferenciadas. Mas, por enquanto, falando da lei complementar 147, existe a preferência da MEPP. A inclusão na lei de licitações, que o tratamento diferenciado deve ser concedido antes da aplicação da margem de preferência a produtos manufaturados e serviços nacionais do Mercosul. Em qualquer circunstância, devemos privilegiar a contratação de MEPP. E aí, a gente já começa a falar sobre o artigo 48. Concessão de tratamento diferenciado e simplificado para as MEPP. Olha lá o que o Marcos falava. Os benefícios, antes, eram de aplicação facultativa e, às vezes, dependente de regulamentação no município ou no Estado. Agora, não. obrigatório realização de processo listatório destinado exclusivamente à MEPP, cujo valor seja de até R$ 80 mil. Estabelecimento de cota de até 25% para as MEPP na aquisição de bens de natureza divisível. Subcontratação de MEPP na aquisição de obras e serviços. Ainda é facultativo. Precisa ser justificado, é um pouco mais complexo mesmo. E estabelecimento de prioridade de contratação de MEPP sediada local ou regionalmente. Então, tudo isso são mecanismos para que a gente favoreça a contratação de MEPP. E, mais uma vez, olha só, a questão da regionalização, da contratação regional, da geração de emprego e renda no local em que o empresário exerce sua atividade. E, entrando propriamente, então, nas questões mais técnicas. Olha lá, vamos falar, então, sobre licitações exclusivas. Quantos aí já realizaram alguma licitação exclusiva? Poucos, não é? Olha só, são poucos ainda. A gente precisa exercitar, a gente precisa se adaptar às novas regras. e não é muito difícil, ao contrário, às vezes pode até trazer menos problemas. Contudo, a dificuldade é você saber quando aplicá-las às vezes. Então, licitações exclusivas deverão ser realizadas quando o valor da licitação ou do objeto seja de até R$ 80 mil. Aqui eu vou fazer um parênteses para falar sobre a interpretação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Atualmente, por 4 a 3, é isso, o Pleno do Tribunal tem entendido que os R$ 80 mil devem recair sobre o objeto da licitação. Se você tem uma licitação com vários itens e algum deles é menor que R$ 80 mil, mas a soma de todos os itens é maior, não caberia licitação exclusiva do item. Certo? Compreenderam isso? Não caberia. Poderia utilizar a cota, mas não a licitação exclusiva. Legal? Viu o pessoal concordando? Beleza, então. Olha lá o exemplo. Licitação exclusiva. Objeto, item 1, 2, 3 e 4. A somatória deles deu R$ 80 mil. Licitação exclusiva, sem problema. Olha o primeiro quadro. Certo? Licitação com ampla concorrência. Veja que tem itens com menos de R$ 80 mil, mas o valor total dela é de R$ 160 mil. Não há licitação exclusiva aqui. Está ok? Então, tudo isso foi com base no parecer da SDG no Tribunal de Contas e no voto de quatro, no voto revisor, mas quatro conselheiros votaram por essa interpretação por hora. Passou isso, se a gente estiver falando, obviamente, de bem indivisível, passou isso, falamos de bem indivisível, a gente vai cair na regra da cota de 25%. E aí o Marcos vai apresentar essa tese para vocês. Está bom? Rodrigo. Então, pessoal, essa questão de aplicação da licitação, só voltando um pouco aqui, Rodrigo, na exclusiva, pela quantidade de pessoas que respondeu e que ainda não faz, realmente, a gente está vendo que é difícil a interpretação. Parece fácil no primeiro momento, mas não. O que é item de contratação aqui? É um objeto inteiro. Nós estamos falando aqui, gente, de um edital. São vários itens do edital, a gente não quer nominar aqui que itens são, mas assim, são itens do edital. há entendimento que não é o que o tribunal diz, aqui foi o entendimento minoritário no âmbito do tribunal de contas, três conselheiros entenderam isso que eu vou falar agora, que se aqui os itens, desculpa, aqui, são abaixo de 80 mil, esse aqui não poderia, mas esses aqui poderiam fazer exclusiva. Mas o entendimento que prevaleceu por quatro votos dos outros quatro conselheiros é de que não, como o somatório desses itens no mesmo edital da 160, o item de contratação seria o que? O somatório de todos os itens ou lotes existentes num mesmo edital. Então, é para deixar claro, poderia agora, há entendimento de que poderia aplicar aqui exclusiva, mas esse, para passar para vocês, o entendimento do tribunal de contas do estado não é esse hoje. Tá bom? A gente sabe, por que a gente fala não é esse hoje? Porque a gente aqui já dá palestra há algum tempo e a gente vê a jurisprudência alterando. Isso que é o bonito da parte da interpretação do direito e o que acontece? A prática vem trazendo e muitas coisas do tribunal de contas do estado, por exemplo, a jurisprudência foi alterada porque o jurisdicionado trazia ao tribunal a questão prática. Um exemplo é a questão do capital social integralizado. O tribunal não entendia que não podia pedir integralizado. porque a empresa falou eu tenho capital social de 50 mil só que isso aqui é só uma promessa de dinheiro. Na hora que dava um problema no contrato ela não tinha de onde tirar os 50 mil. E todos os municípios e o estado falando para o tribunal olha, a gente está tendo problema porque ela não tem de onde tirar. Então, ok, foi construída com a prática ajudou a evoluir a situação para uma outra. Hoje aceita-se. Você tem 50 mil? Como é que você integralizar? Eu tenho um automóvel aqui, um imóvel aqui e dinheiro. Eu integralizei meu capital social agora eu tenho a administração tem segurança para se der algum problema ela tem de onde tirar dessa empresa que não cumpriu o contrato. Então, é só um exemplo como a questão ainda apesar da lei complementar 147 ser de 2014 a gente está vendo a aplicação dela ainda é difícil poucos processos chegam com esse tema nos tribunais pelo menos aqui no TCM também no Tribunal de Contas do Estado também são mais consultas e exame prévio de edital que é o que aconteceu aqui que é o edital lançado à praça alguém impugna esse edital junto ao tribunal e o tribunal decide. Tá bom? Aí são os sete conselheiros. Mas então a gente partindo do pressuposto aqui a gente vai partir desse entendimento aqui que são itens aqui só que no caso nosso aqui vão ser itens divisíveis. Então nós temos um edital aqui que o somatório dos itens apesar de ser divisível dá mais de 80 mil portanto não cabe licitação exclusiva desse entendimento que prevalece. Então o que eu tenho que aplicar necessariamente obrigatoriamente não dá se o bem é divisível é o primeiro pré-requisito ele é divisível é então eu vou aplicar o que? Então a cota já que é exclusiva não dá eu vou aplicar a cota de 25% e aí vem uma grande questão também como eu aplico essa cota de 25% vamos imaginar vamos imaginar aqui uma contratação da sei lá da Secretaria da Saúde centenas de medicamentos 100 medicamentos eu somei tudo lá não dá pra fazer exclusiva eu tenho 100 itens né pessoal 100 itens tá vou fazer 25% vou dar uma cota de 25% pra MEPP tá então uma possibilidade é eu fazer o que? cada item desse aqui eu vou aplicar eu vou ter duas cotas uma cota de 75% aberta pra qualquer um competir e uma cota de 25% aberto só para MEPP a gente já visualizou que de 100 itens vão virar 200 quem licita fala quanto tempo vai demorar essa licitação outra coisa e pra eu gerenciar eu tenho potenciais 200 contratos pode óbvio que vários contratantes vão ganhar vários itens mas eu tenho eu amplio a possibilidade do número de contratos assim duplico então assim o gerenciamento disso na prática e a gente tem que pensar sempre o controle não só que a gente fala de licitação eu sempre comento isso licitação 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 mas os grandes problemas acontecem na execução do contrato né quando a gente não fiscaliza direito quando não existe uma conversa entre quem começou o processo e quem tem que finalizar quem que finaliza quem recebe o produto ou recebe a obra ou recebe o serviço e vai falar tá ok ou não tá ok né essa integração é vital na administração pública é uma coisa que a gente tem que ir construindo porque a gente vê que ainda não dá pra melhorar bastante essa conversa né porque a pessoa o setor que faz lá no começo tem que ter noção de que o trabalho dele é importante pra todo um conjunto né e a gente nunca perde de vista que todo esse dinheirão aqui que a gente tá gastando é pro benefício de quem direto ou indireto nosso é com o nosso dinheiro desses impostos que a gente paga e que não é pouco com isso tudo é feito o atendimento às demandas da sociedade ou da administração que indiretamente acabam sendo nossas demandas também então a primeira possibilidade é essa vocês conseguem vislumbrar como é difícil a aplicação disso né como tornaria a licitação extremamente extremamente onerosa de tempo e talvez a execução do contrato também seria uma loucura seria o caso então que é esse exemplo aqui né que você reserva cada item vai ter uma cota principal e uma cota reservada com 25% aqui nós podemos ter aqui no caso de 4 poderemos ter 8 contratos mas se a gente transportar isso pro âmbito de órgãos que licitam quantidades enormes a gente vê como fica complicado essa ideia mas era possível claro que é possível mais pra frente a Alessandra vai discorrer sobre o decreto municipal porque o município de São Paulo regulamentou tudo isso que nós estamos falando agora o governo federal também regulamentou o governo do estado de São Paulo ainda não então eu imagino que a maior parte aqui assim como nós que lembrar que o tribunal de contas também é administração também contratamos também licitamos enfrentamos os mesmos desafios que todos aqui devem enfrentar como é que eu aplico isso aqui sem uma norma me dando diretrizes por isso que a nossa ideia aqui é levantar até a questão pra gente evoluir de repente uma discussão e chegar num consenso que tem a gente vai ver aqui que não tem só uma forma tem mais de uma forma e aí talvez a grande dificuldade a segunda hipótese que é eu cheguei aqui o item é divisível e eu tenho valor que não me possibilita fazer licitação exclusiva porque superou 80 mil ok eu posso fazer o que eu aplico 25% sobre 160 mil em vez de dividir cada item em dois e quanto e vejo os itens aqui quais que somados chegam a 25% aqui no caso Rodrigo acho que era 30 mil 40 mil 40 mil então quais são os hipóteses dentro dessa nossa segunda possibilidade ainda tenho mais hipóteses a primeira ah vou pegar o item de 40 mil é exatamente 25% do objeto tudo bem concordo 25% do valor 25% do valor total posso pegar o 40 mil poderia tá mas fala pô mas você está deixando um valor razoavelmente alto vai ter casos pessoal que esse valor de 40 mil aqui se esse valor aqui fosse maior esse valor aqui poderia ser superior a 80 mil reais o item aqui nós estamos falando de uma licitação de 1 milhão e 600 vamos colocar um zero a mais aqui seria 900 mil 400 mil 200 mil 100 mil vocês concordam eu estou dando para uma ME possibilitando que uma MEPP contrate um valor de 400 mil bem além da exclusiva não é a exclusiva é 80 mil vocês estão vendo onde pode chegar então para será que ela tem então a primeira pergunta que eu faço esse item aqui tem alguma característica dele às vezes tecnológica que impeça que uma MEPP realize tem mercado de MEPP para esse item para eu eleger esse item aqui como cota de 25% é uma pergunta que a gente lá internamente e a área que demandou a contratação deve dar essa informação para a gente o que aconteceu inclusive com a gente de itens que às vezes que às vezes não simplesmente são incompatíveis ao mercado não tem o mercado de MEPP você vai dar uma licitação ou deserta ou fracassada mas outra possibilidade é eu começar a pegar os 25% aqui a partir do que? dos menores valores para mim particularmente faz mais sentido a MEPP teoricamente elas tem um poder econômico um pouco menor logística de estrutura mas elas tem por que não começar com o valor menor? 10 mil eu tenho que chegar em 40 né pessoal 40 mil é 25% e eu tenho 20 mil se eu pegar vai dar 30 mil vai dar longe do 25? vai dar perto mas vai dar 25 e aí? o que eu faço? eu sou obrigado a dar até 25%? sim ou não? talvez? depende? então a lei fala em até 25% há um entendimento de que via de regra a gente tenta que chegar no 25% tá? para beneficiar mais as EMS mas não necessariamente agora vai depender da regra que cada um vai fazer se eu pegar isso aqui eu vou chegar em 30 mil se eu escolher um item que dê cravado nos 25% vou pegar o de 40 mil posso justificar um ou outro? posso o nosso grande problema é que a gente não tem uma regra a seguir hoje o que que a gente faz? então a gente construiu aqui a gente conversando que aí é só uma uma construção que tá em evolução né que é eu fazer algum algumas regrinhas que é qual o primeiro? pegar sempre do menor para o maior valor dentro desses itens todos eu vou pegar 25% começa o do menor a não ser que haja uma justificativa técnica naquele em determinado item que eu tenha que pegar aquele item porque os outros não são eu posso ter um item aqui a gente teve um caso concreto no tribunal que o item o valor dele era baixo só que a tecnologia envolvida nesse item era de informática simplesmente não havia mercado de MEPP ia dar fracassada então assim mas você tem isso aí no processo você tem justificado no processo e é mais do que nunca a gente tem que justificar sempre as escolhas que a gente faz no nosso edital e na verdade antes de chegar no edital a gente tem tudo esse caminho para percorrer para poder chegar não então não é exclusiva é 25% e como é que eu aplico? em que itens eu aplico? isso é uma construção então aqui o que acontece? a vantagem dessa construção é o que? eu continuaria tendo aqui quatro itens licitados e no máximo quatro contratos se não aqueles oito naquele nosso exemplo de cem cem itens da saúde eu continuaria tendo cem itens de saúde alguns exclusivos para cota reservada para MEPP outros abertos para todo mundo será que deu para é meio a coisa é meio é meio complexa para a gente a gente tem que realmente parar e pensar e a gente mesmo começou a deixa eu ver é isso aqui são essas regras o valor total da licitação a gente observou somam-se os valores menores no caso aqui a gente pegaria o 10 e o 20 até os 25 de forma a permitir a participação das MES no maior número de itens aí entra outra questão ah o valor em si é menor que 40 mil né pessoal eu não cheguei no 25 estou lá em 20% só que é preferível atender os 25% aqui com um item ou chegar mais perto do 25 com dois itens eu não estou dentro daquilo que o Rodrigo passou para a gente muito bem falado aliás dentro daquele conceito do que pretende a lei da gente beneficiar quem está mais próximo da gente não é melhor ter dois pode ser um mesmo mas pode ser dois pode ser duas e meias EPPs ganhando itens distintos aqui eu não estou fomentando o mercado de repente de duas empresas ao invés de uma tudo isso a gente tem que a gente brinca tem um colega aqui que foi a gente foi no congresso de pregoeiros a gente falou sair da caixinha foi um dos temas lá para sair da caixinha a gente tem que tentar olhar um pouquinho mais amplamente o que a gente está fazendo com essa licitação não é só comprar o objeto que alguém demandou para a gente fazer a gente tem que mas quem tem que olhar isso obviamente quem é pregoeiro e começou a licitação e o doutor Cláudio o Ferraz de Avarenga conselheiro já aposentado no tribunal falava muito bem que nós somos os meros juízes a gente não faz a regra a gente aplica a regra a gente sabe que em muitos casos não raros pregoeiros auxiliam na elaboração digital lembrando que pregoeiro não assina digital não assina digital porque se vier multa vai ser multa de quem subscreveu o digital as sanções então ele pode colaborar informalmente? claro que pode até as vezes é interessante para ele se familiarizar com o objeto mas lembrando sempre que a gente só aplica a regra então tudo isso que a gente está falando são decisões estratégicas é o pregoeiro alguém ia falar alguma coisa? não é o pregoeiro não é o pregoeiro que define o que vai ser comprado via de regra ele vai aplicar o que alguém demandou e alguém fez a pesquisa de mercado alguém definiu o objeto todas aquelas fases alguém lá outros setores que a questão da segregação alguém mais fez aí a gente vem aqui para esse quadro que é um resumo do que pode acontecer aqui no 48.1 que é a licitação exclusiva e no 48.3 que é essa cota de 25% a gente tem uma licitação se ela for menor ou igual a 80 mil reais a gente já sabe que é a licitação exclusiva independentemente da natureza do bem seja ele divisível seja ele não divisível isso é importante a gente ter essa distinção se for acima de 80 mil que é o exemplo que a gente estava dando aqui bom aí a gente abre o leque para outras opções se o bem for indivisível não se aplica a cota de 25% porque não tem como eu segregar né pessoal coisa que é indivisível o item se esgota nele mesmo não dá para eu contratar 75% de um 25% de outro de outro contratado não dá simplesmente não vai não vai conseguir casar aqui está tranquilo vai ser uma ampla concorrência ou seja eu abro para todo o mercado MEPP e não MEPP também se ele for divisível aí a gente vai chegar nisso que eu acabei de falar que a cota é de 25% tá e a gente está aqui é só uma realmente uma construção uma ideia de a gente privilegiar o que? os itens de menor valor para privilegiar o que? no segundo momento a contratação do maior número de MEPP possível dentro dos itens de um edital tá então isso é uma construção a gente Alessandro depois vai abordar as regras que existem aí que a gente pode eventualmente se valer para utilizar mas o ideal é que a gente construa realmente uma regra principalmente no caso aqui do estado de São Paulo que é um estado pujante aqui que tem uma uma capacidade de aplicação de recursos enorme a questão da subcontratação como bem disse o Rodrigo ainda é está vendo aqui o poderá ela poderá ser subcontratada a gente lembra as MEs que 93% delas são serviços né bem serviços que elas fornecem então assim ainda o universo é pouco para subcontratação aqui nós estamos falando de obras e serviços tá de um porte um pouco maior então assim eu posso conceder no meu edital de que haverá possibilidade de contratação subcontratação de parcelas daquele serviço daquela obra junto a minha EPP então algumas regrinhas que a gente tem que observar o edital tem que definir um percentual a ser subcontratado não sendo permitido que a subrogação ou seja eu não posso contratar uma grande empresa com a previsão de subcontratação e passar o objeto integral para a minha EPP não teria sentido né aí eu estaria repassando tudo para a minha EPP então a primeira coisa o edital definindo olha desse objeto aqui 10% dessa obra será subcontratada com o ME mas quais 10% né não recair sobre a parcela principal da contratação ou de maior relevância técnica isso aqui é a via de regra isso tudo pessoal está sendo construído nos decretos que tem por aí e também na nossa lógica uma questão da gente tentar ver o que é mais razoável dentro de uma subcontratação a subcontratada não pode ser a principal ela é subcontratada quem toca a obra principal ou serviço é nesse caso aí vai ser uma grande empresa que tem porte estrutura recurso financeiro de pessoal para poder tocar uma obra de porte nós estamos falando de uma obra aqui já maior então a MEPP ela vai colaborar com alguma coisa que ela algum serviço acessório que dá para ela fazer e sem prejudicar o conjunto da obra o que mais a administração tem que avaliar o que? o cumprimento da subcontratada dos requisitos de habilitação todos eles por que? eu não vou pagar porque o que acontece eu vou nesse caso a lei foi ótima quanto a isso para as MEs e PIPs que ela prevê a possibilidade de empenho e pagamento direto a subcontratada como é que é hoje uma subcontratação? eu contrato uma empresa grande aqui o Rodrigo S.A ele vai fazer uma obra e ele subcontrata a Alessandra seja ME ou não seja eu, a administração vou pagar para ele ele vai repassar para ela muitos casos eles entram em atrito e ele não repassa ou vai virar uma demanda judicial como eu quero beneficiar as MEs e PIPs eu quero que elas tenham o que? capital de giro para crescer para a economia girar também eu vou pagar direto para ela falar você fez 10% dessa essa medição que eu fiz aqui quanto que eu devo para ME? ah, eu devo 10 mil para ME tá, ME tá aqui para você não tem mais intermediário eu tirei o intermediário que é o grande para justamente evitar esses casos indiretamente eu estou até vou diminuir um pouquinho a demanda judicial que acontece nesses casos tá então assim mas a ME não tem que estar habilitada? eu estou contratando ela eu vou pagar direto para ela eu acho que é mais do que razoável e necessário para a administração para a segurança da administração falar me mostra que você tem as mínimas condições de habilitação obviamente que o atestado de qualificação técnica se eu pedir dela nunca vai ser igual ao que eu pedi dele ele está fazendo 90% da obra ela vai fazer 10% de algum serviço se eu for pedir eu peço um atestado relativo ao que ela vai prestar ao serviço que ela vai prestar para a gente poder ter alguma segurança de que essa ela pode ser substituída no meio do caminho? pode até pode desde que você traga outra que comprove também que preenche os mesmos requisitos de habilitação que você pediu lá atrás sempre esse aqui é outro também que a gente pode ou não aplicar e esse assim é eu acho interessante mas bem difícil a aplicação prática dele o que que vem a ser esse aqui esse benefício a prioridade de contratação de ME local do âmbito local ou regional então poderão a primeira coisa é justificadamente eu vou ter que justificar eu posso? posso mas eu já vou começar aqui justificando por que que eu vou dar isso aqui? então vocês vão ter que ver normalmente vai ter pode ter um decreto que nem no municipal existe uma regra bem clara que a Alessandra vai não vou adiantar aqui mas existe uma regra clara quando é que eu posso? prioridade de contratação para as microempresas e pequenas sediadas local local tudo bem né pessoal eu estou no município é local tá e se eu estiver num município enorme aqui em São Paulo o que que é local para o município de São Paulo? o município é enorme gente então será que esse local é? mas partamos do pressuposto que é um município no tamanho médio não muito grande o local é o âmbito aqui do meu município tudo bem? aí vem a primeira grande o primeiro grande desafio o que que é regional? né como é que eu defino o que é âmbito regional? lá em Peruíbe vamos dar o exemplo de registro que é a terra natal aqui do do Rodrigo como é que eu vou dar o exemplo do que é regional para registro para o município de registro? complicado tem municípios que já estão editando normas de falando olha para o fim de licitações nesse município de registro considera-se regional o Vale do Ribeira né os municípios do Vale do Ribeira consistentes em tais em tais em tais municípios tá então a primeira construção difícil é definir o que é regional aqui é o decreto federal se não me falha a memória né o decreto federal fez isso para a gente ter uma referência o que que é âmbito local? o limite geográfico do município e de execução do objeto que é justamente esse exemplo que eu acabei de falar o regional limite do estado ou da região metropolitana o que que é região metropolitana? numa região no Vale do Ribeira no Vale do Paraíba o que seria uma região metropolitana? o decreto municipal aborda um pouquinho isso mas assim é difícil isso aqui isso está sendo construído e não tem ainda uma definição de que será que o município de registro pode definir o âmbito regional diferente qual outro município vizinho seu lá faço que tem em Miracatu 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 por exemplo pode falar que o regional dele não abrange registro por quê? porque ele sabe que tem grandes empresas registro é o centro tanto é que tem uma sede do tribunal de contas lá é um centro regional que onde concentra as maiores empresas maior fluxo de volume de recursos então assim ele sabe que se ele abrir regional ele vai contratar provavelmente o vizinho dele tem grande chance de ganhar então e qual que é a ideia desse local? gente mas assim a ideia é ótima porque vai na linha daquilo que o Rodrigo falou eu vou beneficiar o cara que está no meu bairro ou vamos falar no meu município eu vou fomentar o quê? a arrecadação de ISS o cara está lá eu estou contando o cara que está lá dentro do meu município ele vai recolher os tributos ele vai gerar emprego via de regra é provavelmente lá dentro mesmo do município então eu vou fomentar a minha economia local posso fomentar também a regional tá? o que acontece aí vem a outra questão interpretação disso aqui até o limite de 10% do melhor preço válido o que que quer dizer isso? eu confesso que no primeiro momento eu achava que a gente poderia contratar por 10% a mais do que o menor preço então vamos fazer a suposição aqui no meu edital eu tenho que será concedido o benefício esse benefício aqui para empresas locais e o Rodrigo é uma empresa local só que ele está em segundo lugar quem ganhou aqui foi a Alessandra que é uma empresa de São Paulo tá? e ela ganhou com o valor de 100 reais o primeiro entendimento que eu fiz e eu acho que realmente foi equivocado de achar que eu poderia conceder o objeto para ele se ele tivesse com um valor de 10% a mais tipo um empate ficto tá? mas não é o caso não é isso aí não é isso aí ele tem que estar no limite de 10% é uma outra forma de empate ficto olha que loucura gente a gente já tem um empate ficto lá vamos fazer uma suposição maluca aqui a Laura é uma grande empresa que ganhou a licitação tá? ela ganhou com 101 eu dei o exemplo de 100 aí ela é MEPP tava dentro dos 5% no nosso pregão você cobre a Laura cubro eu dou 100 ah então agora você é vencedora se eu tiver essa regra aqui eu falo mas tem o Rodrigo aqui que tá dentro dos 10% o dele aqui é 105 não vamos falar 106 ele tava fora daquele benefício lá né mas esse aqui ele tá dentro você cobra esse aqui é de São Paulo lá esse aqui é de registro então eu tenho a previsão de beneficiar o local local você cobre tem que cobrir os 100 reais dela ah eu cubro 99 eu contratei localmente tá? e o que que é importante que a primeira antes da lei 147 tinha essa previsão escrita de outra forma e o que que se entendeu em alguns municípios que fizeram consultas ao tribunal gerou uma grande discussão isso aqui no TCA eu não lembro se a gente não anotou aqui mas eu vou passar depois não é possível licitação exclusiva sediar empresa MEPP sediada regional uma coisa é eu dar o benefício eu abro pra todo mundo e depois eu posso tentar estender esse benefício pra uma local regional outra coisa que o município aqui de São Paulo fez porque ele teve esse entendimento e eu até acho que foi razoável a dúvida dele eu vou fazer uma licitação eu quero beneficiar realmente o local e o regional só então pra fazer isso eu vou fazer uma licitação só com você está fora só com local e regional isso virou um exame prévio de edital ele lançou esse edital na praça e questionaram as empresas todas as outras foram gritar e aí veio o entendimento tribunal que realmente e a lei 147 deixou isso clara que não pode fazer uma licitação exclusiva só pra empresas regionais ou locais eu posso dar esse benefício que a gente falou mas nunca fazer uma licitação só com ela agora o que é importante a gente ver aqui as condicionantes do artigo 49 o que é isso aqui a gente está falando dos artigos 47 48 e 49 os benefícios estão no 48 mas antes da gente chegar neles a gente tem que superar o que? o que está no 49 e aqui começa também um desafio muito grande então você vai falar que não se aplicam esses benefícios todos que a gente acabou de falar licitação exclusiva a cota de 25% e a subcontratação eu não aplico quando não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como MEPP sediados local ou regionalmente isso aqui capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório e a gente conversou muito sobre isso eu e o Rodrigo já há muito tempo já conversamos sobre isso e não tem também acho que o decreto municipal não tem isso aqui o que seriam três fornecedores eu me coloco na posição porque como a gente também licita na posição e tem um amigo aqui que elabora editais como é que eu faço para comprovar que eu tenho três fornecedores competitivos enquadrados como MEPP e capazes de cumprir as exigências no instrumento convocatório que eu estou fazendo agora como é que eu comprovo isso alguém tem alguma sugestão porque não é fácil mas exato realmente a primeira dificuldade é essa aí a gente foi construindo uma saída no seguinte sentido a gente não tem a tomada de preços a gente não tem um convite a gente não tem um registro cadastral de fornecedores para fazer convite a gente sempre fazia até antes de existir o pregão não tinha lá o convite a tomada de preços que demandavam um registro cadastral eu não chamava os cadastrados e abria para outros não cadastrados que poderiam participar essa era a regra até hoje a gente faz tomada de preços o tribunal também faz tem os cadastrados então o que que é e essa ideia foi sendo construída no âmbito do SEBRAE também estimular o que e o decreto federal aborda isso estimular a criação de registros cadastrais ou a ampliação no âmbito de cada órgão tá de você criar registros cadastrais abertos a quem a essas empresas aqui MEPP porque eu posso ter os cadastros dos grandes que sempre vinham agora eu tenho que ampliar meu cadastro divulgar ó está aberto permanente aberto permanente aberto o registro cadastral de MEPP de quaisquer setores que sejam interessados em contratar com essa administração e cadastro eles e quando eu faço o cadastro muitas vezes eu vou ter o que lá habilitação jurídica não é a regularidade fiscal que pode estar desatualizado ou não mas eu vou ter lá e alguns cadastros chegam até a pedir o balanço qualificação índices contábeis alguns cadastros tem às vezes já vi é raro mas tem atestados de qualificação técnica então se eu tiver no meu cadastro vou contratar agora dá um exemplo de objeto uniforme escolar é fácil de contratar mas eu tenho eu tenho um cadastro aqui que eu tenho cinco fornecedores locais e regionais a gente vai cair naquela questão do regional em algum momento a gente vai ter que definir o que é regional mas eu tenho aqui três fornecedores sim que estão no meu registro cadastral ou seja via de regra pessoal eles estão eles estão aptos a executar esse objeto concordam a licitar pelo menos a licitar e outra se eles se cadastraram naquele determinado município é porque eles tem interesse em contratar qualquer administração senão eu não ia cadastrar então você tem lá licitantes que estão enquadrados cadastrados e alguns itens deles já estão previamente habilitados vamos lembrar que nessa questão de capazes de cumprir as exigências vamos lembrar que a qualificação técnica que pode ser profissional ou operacional e a qualificação econômico-financeira lá na lei 866 eu posso pedi-las eu não sou obrigado a habilitação jurídica a regularidade fiscal é outra história a empresa tem que existir de fato tem que estar legal no mercado e tem que estar em dia com os tributos que tem a ver com o objeto que eu estou licitando isso é pacífico agora eu preciso ter no meu registro cadastral a capacidade técnica dela para eu falar que ela é capaz de executar eu creio que não senão a gente tem que partir sempre o que? do espírito de ampliar a competição para a MEPP trazê-las para as negociações para as licitações e eventualmente para as contratações se eu fizer esse entendimento eu vou começar a cortar 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 aí ninguém vem por falta da minha ação pela inação da administração ah eu não fiz registro então eu não tenho três que nem a colega falou não eu tenho como comprovar que eu tenho é isso aí vamos agir positivamente de uma forma proativa não eu vou chamá-las aqui porque eu sei que tem a gente que mora no local a gente sabe o que que tem resta a gente chamar essas empresas e uma saída para você justificar porque a gente sabe que vai sobrar vai cair o processo na mão de alguém para você subsidiar pelo menos dar alguma informação para a autoridade maior lá definir é isso que acontece e a gente precisa ter ferramentas para isso uma delas seria o registro cadastral o que mais então a gente poderia superar isso aqui com o registro cadastral é uma possibilidade quando mais que eu não posso aplicar o benefício quando o tratamento não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado piorou né pessoal por favor a minha dúvida começa o seguinte se são três fornecedores só até aí eu tiro do meu cadastro mas quando eu tenho que atender que são competitivos eu tenho que estar observando a minha pesquisa de preços então eu entendo que para ser competitivo eu tenho que estender a pesquisa de preços a todos os competidores que eu tenho cadastrados então isso significa que eu tenho que ter três fornecedores dentro do meu universo de três fornecedores enquadrados como microempresas mas dentro do meu universo de fornecedores e os preços vamos por cinco eles serem três competitivos é isso? então ótima pergunta porque o que é competição competitivo eu posso competir e ganhar posso competir e perder a competição não é potenciais vencedores é competidores o que é competidores ele está interessado e ele tem então o que eu falei do cadastro é o seguinte que é o entendimento que é o que eu falo está em construção é só uma proposta ele está cadastrado ele tem interesse em participar das licitações portanto ele tem interesse na competição se ele cadastrou e está em dia com o cadastro ele está alguns itens da habilitação ele já está previamente habilitado porque está lá no cadastro dele ele não é competitivo agora eu vou fazer pesquisa de preços é óbvio que eu vou incluí-los agora o preço a gente tem que lembrar assim vamos falar que isso aqui aplica muito em todas as licitações mas muito a gente tem que olhar o pregão gente que é a modalidade que mais tem a disputa que tem a fase de lances que tem a negociação o preço que ele vai dar na pesquisa de preços que ele dá para a gente na administração não vai ser aquele preço que vai ganhar no final a gente sabe pela experiência raros casos que vai acontecer isso que ninguém vai dar nenhum lance que não vai ter negociação então aquele preço lá é um preço que ele pode jogar lá em cima que ele pode jogar lá embaixo que ele pode falar o preço real a gente sabe que tem a questão da estratégia de negócio de cada empresa eu não vou abrir muitas fazem isso eu não vou abrir meu preço agora eu quero ir para a licitação lá eu vou ver como é que está porque eles objetivam o lucro a gente objetiva o melhor negócio eles objetivam também o melhor negócio só que o melhor negócio deles é lucro quanto menos eu puser desgastar o meu valor melhor para que eu vou partir do meu chão lá eu vou partir do mediano para ver se tiver competitividade e eu for obrigado a baixar meu preço eu baixo então essa questão de competição vai se dar lá na licitação agora que é muito bom e acho que é essencial fazer a pesquisa com eles também lá na hora da definição perfeito entendeu mas a competição vai se dar realmente na própria licitação por ele estar cadastrado e previamente pelo menos habilitado em alguns quesitos ele tem interesse em competir você vai fazer a pesquisa ele está lá ele vai mandar o orçamento ele tem interesse em competir ele é competitivo se ele vai ganhar com o melhor preço aí não tem bola de cristal que resolva não sei se ficou claro para a gente poder sair dessa armadilha senão a gente não consegue nunca é porque às vezes é um entendimento que se eu já achar três microempresas com preços competitivos entre si eu já fecho a competição mas como não está escrito entre si o entendimento é amplo porque a gente vai abrir para mais então podem vir outros que não mandaram orçamento que não estão nem cadastrados mas eles podem vir também e de repente vencer perfeito mas você respondeu agora não tem mais graça desconsidera o que eu falei fala você respondeu na verdade que eu queria trazer de contribuição aqui com o colega é que quando nós temos a pesquisa de mercado ela serve para que? para balizar o nosso orçamento na estimativa prévia para a abertura daquela licitação então eu tenho lá o objeto pesquisa de mercado pesquisa de mercado pessoal independentemente de ser pesquisa ou de ser alguma outra forma de aferição desse preço junto ao mercado ou pode ser por como consulta a beck enfim há valores registrados e eu termino fazendo minuto de edital etc isso não significa que obrigatoriamente eu convide se eu tiver em convite não empregão que eu convide obrigatoriamente só quem eu pesquisei no mercado se a gente já tem jurisprudência mais ampla possível até tribunal de justiça já dizendo nesse sentido que estaria privilegiando apenas aquelas que foram pesquisadas então eu tenho que abrir esse leque de convites por isso que o registro cadastral ajuda bastante de fato ele ajuda bastante agora uma licitação a gente que faz licitação nós sabemos é uma bolinha de cristal você não sabe você até tem lá os registrados você comunica os registrados que estão abertos que está aberta essa licitação e ela é ampla ela pode vir esses registrados ou não a questão fática que esse item traz é no momento porque no momento você não tem como olha pessoal então vamos esperar só um pouquinho que eu vou chamar mais empresa para vir participar horário é horário abertura é abertura e o município de São Paulo ele entendeu em um parecer específico mas o município o que dá para fazer essa lógica ele entendeu que por conta de uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União nós temos é possível que é feito comparativo porque essa licitação sagraria o que fracassada porque se eu não tenho três eu fracassei essa licitação apareceram dois um está fracassada e o que eles compreendem e compreendem-se que aplica a contratação direta se não for possível a abertura de nova licitação que é o que está no 24 inciso quinto e posse de contratação direta eu particularmente não sou afeta ali é muito claro a licitação deserta diz claramente o disposto no inciso quinto do artigo 24 então eu particularmente não concordo há de fato uma decisão do Tribunal de Contas da União nesse sentido entendendo que fracassada e deserta é a mesma coisa no meu modo de ver contrata-se novamente essa é então é um embrólio não é uma coisa muito fácil não obrigado Alessandro Rodrigo acho que quer complementar só para complementar então talvez auxiliar na informação e na resposta a gente pode trocar o termo competitivo apesar de não ser sinônimo da proposta válida do convite porque realmente você não sabe se é competitivo o preço eu tenho os orçamentos anteriores que eu acho que foi o exemplo que o senhor passou de 80 mil de média eu consulto uma MEPP ela vem com 150 mil de valor a gente pode entender que ela não é competitiva mas a proposta em si é válida ela vai se tornar competitiva no sentido de preencher os requisitos de participar daquele certame daquela corrida entendeu e não só no sentido de ter um preço competitivo acho que a ideia talvez não fosse só de ter preço competitivo que é impossível como o Marcos bem disse de você saber qual é o preço da licitação em si até teve uma experiência agora o próprio Marcos fizeram lá uma licitação com 87% de desconto né Marcos então imagina você não não espera por isso mas nesse momento nós estamos discutindo as condicionantes que a tomada de decisão se é exclusiva ou se é aberta então eu entendo que quando ele fala três fornecedores competitivos eu tenho que examinar o maior número de competidores de forma aberta e descobrir entre eles três que preenchem as condições de microempresa que estão dentro de uma faixa de preço competitivo para eu tomar a decisão se eu fecho para micro ou se eu abro eu estou discutindo ainda o condicionante eu não estou discutindo ainda o preço lá da competição na licitação eu acho que eu vou completar porque eu acho que não é não é justo mas lembrando inclusive o que a doutora Laura disse que a gente vai deixar para o momento seguinte para a gente poder fazer esse debate de modo com que seja democrático que a gente consiga abrir para todos precisa tomar um pouco de cuidado colega eu compreendo a sua questão e a sua dificuldade a dificuldade não a questão trazida para debate precisa tomar um pouco de cuidado nesse sentido o que o tribunal de justiça em ações de improbidade tem identificado em alguns casos específicos é que isso está se usando para direcionar exatamente eu quero que seja você 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 que venha participar da licitação então precisa tomar um pouco de cuidado este inciso ele não tem essa prerrogativa de se preocupar no que é competitivo ou não competitividade você vê depois na execuibilidade é lá que você vê e ele não está preocupado com isso ele diz que quando não houverem três fornecedores competitivos veja se eu estou participando da licitação eu estou em competição a letra da lei é que está com todo respeito eu não sei é o artigo 49 da lei complementar mas a letra da lei com todo respeito ela está ela recebe essa deficiência nesse sentido por quê? porque o competitivo que ela quer dizer é se eu tenho três empresas que atendem os requisitos do edital proposta habilitação é válido eles são competitivos então o que ele está querendo fazer é aquela limitação do convite lembra em 1993 logo com a edição da lei que mesmo não falando nada jurisprudencialmente se entendia que tinha que ter três participantes se não tivesse perdia a licitação não está na lei isso procura que não está na lei municipal 10.544 anterior estava mas então o que se entende o que se colocou aqui foi essa mesma dinâmica talvez o legislador ele foi infeliz na palavra mas eu não posso eu preciso tomar cuidado um pouco com isso eu não estou dizendo que é isso que você está fazendo pelo amor de Deus gente mas aqui a gente só está em debate tomar cuidado porque senão eu viro falar você vai participar você vai participar eu vou participar e você quem não veste depois você cuida com o mercado a minha posição é justamente porque eu acho que a gente tem que usar quando são clausas condicionantes são com comitantes então quando eu leio o item 3 não for vantajoso para a administração representar prejuízo ao conjunto complexo objeto então eu tenho que levar em conta mas não for vantajoso eu vou descobrir isso antes do objeto e não de quem participa eu vou analisar o meu objeto aí eu vou interferindo aqui no que o Marcos que me perdoe Marcos eu sei que ele vai entrar na sequência eu preciso observar aquele meu objeto aquele meu objeto ele contempla nas pesquisas de mercados internos a participação ou o produto para micro e pequenas empresas não elas não produzem esse produto elas não têm eu não consigo encontrar no mercado eu não consigo nem ter cadastradas então eu tenho uma justificativa para colocar no meio a fase interna do processo que eu vou deixar ainda que exclusiva ainda que até 80 mil eu deixo de dar a exclusividade para micro e pequenas empresas porque internamente eu já avaliei que o mercado não atende micro e pequena empresa ou seja eu já sei que se eu abrir a licitação minimamente vai estar deserta deserta só vai estar eu sabe no deserto no meio do nada às vezes nem a comissão de licitação está junto chega um pouco atrasado mas tudo bem ok então essa é a diferença entre desculpa Marcos avancei era o que ele ia dizer em sequência você tem razão os três dispositivos eles devem ser compreendidos numa lógica sequencial mas cada um tem o seu tempero o tempero do inciso 1 é fase externa eu não sei o que acontece e eu não tenho que me preocupar com competitividade eu vou ver na execuibilidade pessoal lá na frente ok aí sim o segundo inciso o tempero dele está na fase interna eu não posso abrir uma licitação e falar não vem ninguém de micro e pequena é porque não é vantagem como é que ele fala é porque não é vantajoso não isso tem que estar internamente isso já está no artigo aliás olha eu fazendo aqui propaganda dos meus colegas tem um artigo publicado publicado no Tribunal de Contos do Estado fiz questão de pedir para que fosse publicado na base do Tribunal de Contas do município de São Paulo também muito bom e que diz exatamente isso por isso que eu peço licença que eu estou agora com os meus eu vou dar um exemplo para os colegas de caso concreto do Tribunal de Contas que aconteceu o seguinte por acaso era uma uma reforma pequena numa unidade regional do Tribunal valor estimado em 40 mil reais o que o Tribunal fez lá atrás exclusivo foi para MAPP primeiro ele realizou uma tomada de preços a tomada de preços deu deserta chamou só MAPP deserta em seguida ele falou vamos fazer então como objeto era a gente entendeu objeto é comum e é um serviço pequeno de engenharia comum você descreveu bem no edital tinha fotos do local permitia vistoria para se alguém quisesse fazer e aí fala bom então vamos fazer agora um pregão que aí você quando a gente faz o pregão eletrônico você abre mais o leque pode abrir mais o leque de divulgação de uma série de coisas vieram os fornecedores deu fracassada ninguém conseguiu uma proposta que fosse aceitável ou foi habilitada o que a gente fez o valor continuava atualizamos o orçamento o valor continuava abaixo de 80 mil bom então esgotamos a possibilidade com MAPP vamos abrir para todo mundo justificadamente eu tentei e agora a ironia de tudo a cereja no bolo abrimos para todo mundo deu um desconto de acho que 15 ou 16% vieram empresas grandes MEPP vieram também a gente divulgou em jornal regional porque o que acontece você começa a tentar outras opções porque quando eu faço o pregão normal eu vou divulgar no diário oficial do estado de São Paulo eu estou numa região e eu vou contar agora que é registro o Vale do Ribeira que tem uma situação econômica diferente tem um poder econômico menor do que outras regiões do estado a divulgação do DOE será que é tão ampla no âmbito daquela região o cara não vai sair de São Paulo para fazer uma reforma de 40 mil reais em registro pode até sair mas o interesse a gente sabe a possibilidade é pequena eu tenho que divulgar aonde? lá o que a gente tomou de medida? a gente que eu digo é o tribunal de contas a gente divulgou colocou lá na regional afixou lá o edital que pode não ter efeito muito grande mas tem algum e publicamos em um jornal regional vamos divulgar isso aqui para quem está lá para quem leu o jornal regional e não o diário oficial do estado a pequena empresa a média empresa será que ela tem alguém para ler o diário oficial para ver que licitações estão abertas? vamos ser realistas é difícil né o fato é que deu certo e a ironia da coisa é que ganhou uma IPP abriu para todo mundo deu 15% de desconto e ganhou uma IPP então assim a gente tentou pelas vias isso é um caso de falar ele já não está sendo mais vantajoso para mim fazer só entre uma IPP vantajoso e não só economicamente também porque eu já gastei dinheiro em todo o processo de uma tomada de preços outro processo de pregão eletrônico e eu preciso da reforma não é que eu não preciso eu preciso parte daí eu preciso então eu falei então agora vamos abrir o leque felizmente deu certo então assim isso é um exemplo prático da gente desconsiderar essa licitação exclusiva e a cota não se aplicava no caso para eu poder abrir para todo mundo ainda assim curiosamente ganhou uma IPP e torçamos para que dê tudo certo porque ela foi habilitada para finalizar aqui para passar para a Alessandra gente que eu estou comendo muito tempo dela a licitação quando a licitação for dispensável ou inexigível eu também não aplico aqui a não ser os incisos 1 e 2 o que é 1 e 2 aquela licitação dispensa por valor para obras para bens e serviços comuns que é até 8 mil e para obras serviços de engenharia e obras que é até 15 mil essas aqui preferencialmente eu vou fazer com a MPP mas o preferencialmente não é obrigatoriamente se não existir empresa no mercado eu não preciso necessariamente fazer com elas mas as outras são que casos gente aquele caso que a gente vai contratar alguém que nem a empresa oficial para publicar no diário oficial aí não tem jeito eu vou contratar uma empresa especializada para que ela foi criada aquele inciso é o 13 criado especificamente para atender demandas da administração pública ou uma emergencial que eu tenho que fazer que é assim eu preciso para ontem não é essa empresa aqui que tem que fazer eu posso até cotar e a gente a gente estimula e o tribunal faz isso nas dispensas também e vários órgãos aliás fazem eles fazem uma cotação de preços informal lá informal não eles formalizam não é uma competição mas assim existe uma cotação e eu escolho de repente a empresa que está lá claro o menor preço eu fiz uma forma de licitação rapidinha porque se é emergencial é emergencial desde que eu não fabriquei a emergência então são essas as hipóteses tá pessoal obrigado a Alessandra agora vai assumir o a a a Legenda Adriana Zanotto